Federação atualiza ranking de 50 melhores times do mundo. Confira! A Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, IFES, atualizou seu ranking de melhores clubes do mundo com um novo líder. O cálculo que define as posições considera os resultados obtidos pelos times entre maio de 2022 e abril de 2023. Além disso, a dificuldade dos campeonatos também é levada em consideração e o Brasileirão tem um peso relevante entre as principais ligas do mundo, nível 4, pontuação máxima. Confira os 50 melhores clubes do mundo de acordo com a lista. Mas antes, aproveite e se inscreva no canal para mais notícias de futebol. 51º lugar, Tottenham da Inglaterra. 50º lugar, Chelsea da Inglaterra. 49º lugar, Milionários da Colômbia. 48º lugar, Borussia Dortmund da Alemanha. 47º lugar, Zamanek do Egito. 46º lugar, Freiburg da Alemanha. 45º lugar, Real Sociedade da Espanha. 44º lugar, Braga de Portugal. 43º lugar, Ajax da Holanda. 42º lugar, União Berlim da Alemanha. 41º lugar, Atlético Mineiro do Brasil. 40º lugar, Estrela Vermelha da Sérvia. 39º lugar, Bayer Everkusen da Alemanha. 38º lugar, Fortaleza do Brasil. 37º lugar, RB Leipzig da Alemanha. 36º lugar, Mônaco da França. 35º lugar, Corinthians do Brasil. 34º lugar, Boca Juniors da Argentina. 33º lugar, Nacional do Uruguai. 32º lugar, Fluminense do Brasil. 31º lugar, Olímpia do Paraguai. 30º lugar, Vida de Casablanca do Marrocos. 29º lugar, Juventus da Itália. 28º lugar, Fenerbahçe da Turquia. 27º lugar, Paris Saint-Germain da França. 26º lugar, Internacional do Brasil. 25º lugar, Sporting de Portugal. 24º lugar, Barcelona da Espanha. 23º lugar, Liverpool da Inglaterra. 22º lugar, Arsenal da Inglaterra. 21º lugar, Mila da Itália. 20º lugar, Fiorentina da Itália. 19º lugar, AZ da Holanda. 18º lugar, Union Saint-Gilose da Bélgica. 17º lugar, Feyenoord da Holanda. 16º lugar, São Paulo do Brasil. 15º lugar, Roma da Itália. 14º lugar, Atlético Paranaense do Brasil. 13º lugar, PSV da Holanda. 12º lugar, Independiente del Valle do Equador. 11º lugar, Bayern de Munique da Alemanha. 10º lugar, Manchester United da Inglaterra. 9º lugar, Porto de Portugal. 8º lugar, Inter de Milão da Itália. 7º lugar, Palmeiras do Brasil. 6º lugar, Nápoles da Itália. 5º lugar, Al-Ali do Egito. 4º lugar, Benfica de Portugal. 3º lugar, Manchester City da Inglaterra. 2º lugar, Flamengo do Brasil. 1º lugar, Real Madrid da Espanha. E aí? O que achou da atualização do ranking feito pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, e FFHS? Concorda ou discorda? Nos conte aqui embaixo nos comentários. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí